Apenas 24% dos eleitores de Salvador fizeram o recadastramento biométrico. O pequeno número de vagas para agendar o serviço e as filas diárias têm dificultado a adesão ao sistema. O Tribunal Regional Eleitoral pretende ampliar a capacidade de atendimento para conseguir atingir a meta até o final de janeiro do ano que vem. Mais um dia em que se formou uma longa fila na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Quem foi ao local fazer o cadastramento biométrico teve que ter paciência. Pelo menos umas duas, três horas aqui nessa fila. Muita demora. Previsão aqui é de meio dia para lá. Por causa da demora, este senhor ficou com medo de se atrasar para o trabalho. Preocupada de tomar falta para chegar até o nosso trabalho com a fila dessa aí. Com certeza não vai dar tempo nem a gente que está de serviço ir para a empresa. Na sede do TRE são realizados cerca de 3 mil cadastramentos por dia. O atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento. Fabiano tentou programar a biometria, mas não conseguiu. Não consegui de forma alguma. Estava indisponível fora do sistema, fora do ar. Há menos de cinco meses do fim do prazo do cadastramento biométrico, apenas 24% dos eleitores de Salvador já tem a digital cadastrada. O procedimento é obrigatório e pode ser realizado em 21 postos da cidade. Muitas pessoas ainda não conseguiram realizar o procedimento por causa das longas filas de espera e da dificuldade de agendamento em alguns postos. O Tribunal Regional Eleitoral informou que não existe possibilidade de o prazo final ser adiado. Além do atendimento que é feito aqui na sede, a gente já tem 20 postos abertos em vários bairros de comércio, Paripe, Ribeira, bem espalhado pela cidade. E também já temos a previsão da inauguração de 20 novos guichês aqui no nosso novo anexo para aumentar ainda mais a capacidade. Além do TRE, o eleitor também pode fazer o agendamento nos saques do Comércio, Barra, Cajazeiras ou Periperi. O atendimento também é feito por ordem de chegada na Assembleia Legislativa, na Casa da Justiça e Cidadania, que fica na Baixa dos Sapateiros, na Secretaria da Fazenda, no Tribunal de Justiça e na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Neste posto, no bairro de São Marcos, a movimentação também estava grande. Nós atendemos em média 350 pessoas por dia, sendo que dependendo da movimentação for rápida, a gente consegue encaixar mais algumas pessoas que estavam aqui mesmo sem agendar. Mas a orientação é fazer o agendamento, o agendamento está sendo mensal, só que vai passar a ser semanal, conforme a orientação do chefe da 11ª Zona. E a ideia é a nossa seguinte, se alguém faltar, a gente pega algum morador, alguma pessoa que esteja aqui, pergunta se quer fazer a biometria e vai em caixa. Dona Terezinha mora em outro bairro e foi até o local fazer a biometria. É bom fazer logo, porque deixar para os últimos dias, já sabe como é, né? Aquela enchente de gente, né?